Olá, você está no EXP com uma questão de linguagens e eu, Cláudia Fumi, estou aqui com você. Nós vamos aqui para a letra A e vamos perceber, ó, diário, fábula, notícia, aforismo e crônica, ou seja, gêneros textuais, né? E nós temos aqui que reconhecer o que o comando quer. No romance Grande Sertão Veredas, o protagonista Riobaldo narra sua trajetória de jagunço. Tá, já vi que aqui é um fragmento de Grande Sertão. A leitura do trecho, ah, então não preciso retomar aí nem Guimarães Rosa, nem Grande Sertão Veredas, porque ele quer só a leitura do trecho. Ufa, né? A leitura do trecho permite identificar que o desabafo de Riobaldo se aproxima de quem? Então, esse desabafo aqui. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Isso é um diário, porque traz lembranças pessoais. Não tem lembrança pessoal aqui, não, tá? Então, letra A está errada. É uma fábula por apresentar uma lição de moral? Não, a fábula teria personagens que seriam bichinhos, né? Então, não é uma fábula. Está errada. Letra C. É uma notícia por informar sobre um acontecimento? Ela não informa sobre um acontecimento. Por isso, a letra C está errada. É um aforismo por expor uma máxima em poucas palavras? Olha só. O que ela quer da gente é coragem. O correr da vida embrulha tudo. São aforismos, porque eles pegam todo um conjunto aí e colocam em poucas palavras. É isso mesmo. É uma crônica por tratar de fatos do cotidiano? Ele não tratou de fatos do cotidiano. Ele está aí falando sobre a vida e o aforismo por causa dessa máxima em poucas palavras. Por que máxima? Porque todo mundo reconhece essa ideia geral. É isso. Letra D, nossa resposta. E o EXP, aqui com você. E o EXP, aqui com você.